O ADC está ao vivo acompanhando nesse momento a entrevista coletiva com o Moisés Cezion, conselheiro tutelar da região sul da cidade de Campinas, para falar sobre o caso aí do menino do barril. O Conselheiro Tutelar é da região sul, responsável pelaquela região. Todo mundo pronto, pessoal? Podemos começar? Moisés, vamos lá. Primeira coisa que a gente, ouvindo os moradores ali da região, eles dizem que o Conselho Tutelar estava avisado da situação dessa criança. Então que já sabia tudo e de repente a gente tem essa situação toda exposta aí. Vocês de fato já sabiam o que estava acontecendo por lá? Certo. O que a gente tinha conhecimento é da vulnerabilidade da família, e por isso que ela havia, tem uma rede de apoio acompanhando serviço social, saúde, tudo isso acompanhando a família. O fato em si, a gente ficou também de verificar exatamente por que a situação chegou nesse ponto e o que era para trazer para o Conselho, não trouxeram completo. O que eles trouxeram para vocês? Que a família estava estável no último contato, porque o Conselho, ele não executa o atendimento, ele zela pelo cumprimento. Nesse zelar pelo cumprimento, ele verifica quem está deixando de cumprir com a sua parte no direito da criança. Por isso que havia uma rede social e tanto de saúde, para que atendesse a família nas suas vulnerabilidades, e nesse sentido, ela fez com que o Conselho estivesse trabalhando para que isso acontecesse. Na nossa última reunião de rede, a rede estava estável quando tinha o CAPS, serviço de média complexidade. Podem ser siglas que vocês e que a população não tenha conhecimento de fato, mas o serviço sócio-assistencial, que chama-se média complexidade, ele atende a família exatamente quando há essas vulnerabilidades. Quando foi feito o último atendimento a essa criança no local? Então, isso é um serviço da média complexidade. O Conselho está tomando as providências para saber exatamente isso, para verificar o que significava o estável da última reunião e quando foi exatamente essa última visita. Porque a visita é feita pelo serviço de média complexidade. Claro, o Conselho vai, o Conselho vai quando necessita sim. Ela perguntou sobre o último. Eu queria saber desde quando essa família tem sido acompanhada. A data precisa, eu não a tenho, mas eu sei que já há algum tempo, exatamente por isso. Porque é uma família com muitas vulnerabilidades. Essa, obviamente, foi a principal, a mais difícil e a que, sem dúvida alguma, desencadeará outras ainda mais firmes nesse sentido. Você consegue nos dizer especificamente quais são essas vulnerabilidades? A gente tem relatos de drogas, álcool, o garoto tem uma deficiência, Moisés? Então, a gente não tem diagnóstico, até pela pouca idade dele. O serviço da saúde que atende não diagnosticou exatamente, mas existe sim uma suspeita de alguma necessidade nesse sentido. Quanto a drogas e essas situações, isso é senso comum, os vizinhos que falam tudo isso. Por isso que uma rede vai atender exatamente para fortalecer esses vínculos e verificar naquilo que for possível. Peraí, Moisés, vamos lá, porque não está tão claro. Eu queria que você fosse, por favor, um pouquinho mais direto. Que tipo, por exemplo, de situação que essa criança tem, né? Ela perguntou aí, o que essa criança tem nesse sentido que você falou? O que seria isso? Como assim? Porque ela perguntou se ele tem algum tipo de deficiência, alguma coisa nesse sentido. Vocês têm conhecimento se essa criança tem algum tipo de atraso, de deficiência? Então, como eu disse, o CAPS tem avaliado exatamente a saúde mental para verificar se ele tem alguma coisa. Porque uma criança hiperativa, no ditado popular, nem sempre ela é hiperativa diagnosticada. Mas já sabe se ele tem algum problema? Então, o CAPS tem avaliado, a gente não tem diagnóstico. O CAPS não passou para vocês isso? Não, isso é um estudo, porque pela pouca idade não tem como fechar. É um acompanhamento que vai fazendo tanto o CAPS quanto o centro de saúde. Por isso que é uma rede, porque vai trabalhar várias situações de conjunto, a trabalhar os conflitos, inclusive. Só para eu entender, então, o próprio CAPS acompanhando essa criança ainda não tinha fechado esse diagnóstico. É isso que você está tentando dizer? Sim, um diagnóstico específico a gente não tem. Não, tá. Os vizinhos dizem que há pelo menos 6, 7 anos essa criança vem sofrendo por conta desse tratamento que tem recebido. E que vocês sabiam disso, falaram, sabiam, inclusive, em relação a esses 6, 7 anos atrás aí que teria começado isso tudo. Vocês sabem a todo esse tempo? Eu também fiquei muito surpreso quando eu vi esses vídeos circularem, porque sem dúvida alguma eu digo surpreso pelo fato de continuarem divulgando esse tipo de situação com a criança. Quanto a saber, repito, o que a gente sabia das vulnerabilidades, por isso que existia uma equipe, existe uma equipe de serviço social e de saúde trabalhando nessa família. Agora, quanto a questão desse tipo de violência, obviamente que não se sabia. Qual foi a última visita que os conselheiros fizeram a essa criança? A visita específica eu não tenho essa data precisa. Por quê? Porque devido a esse período de pandemia, o relatório da média complexidade é quem excediria de visitas ou não. Tá, mas assim, de quanto em quanto tempo uma criança dessa, você já estava acompanhando há algum tempo? Você não sabe dizer há quanto tempo? Isso. Não sabe dizer há quanto tempo? Exatamente, não. Mais ou menos? Olha, por um período de mais de um ano. Há mais de um ano, com certeza. Vocês têm acompanhado, você não sabe dizer se é muito mais do que isso ou não, como vocês dizem. Exatamente, porque eu não consegui levantar o relatório por ser domingo. Tá, ok. José, um pouquinho só de frente para a gente, assim, uma próxima semana. Quando vocês têm o caso de uma denúncia como essa, de uma situação de vulnerabilidade como essa, como que é o procedimento? De quanto em quanto tempo que uma visita dessa é feita a criança? Tá, primeiro que uma denúncia como essa, ela explode assim devido às redes sociais, mas quando chega nesse sentido, é aí que vai se trabalhar o encaminhamento para média complexidade, que é o serviço social que vai trabalhar o fortalecimento de vínculos. Repito, como diz o ECA, o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento, ele não cumpre. Por exemplo, se está faltando escola, o Conselho não constrói escola. Ele vai notificar a Prefeitura que precisa de escola. E ele já tinha notificado quem precisava acompanhar a criança? Já tinha gente acompanhando a criança, que é a média complexidade no serviço do CREAS e o CAPS e o Centro de Saúde da região. Só para a gente entender, qual é o trâmite que vocês efetuam para quem está nos assistindo? Vocês vão até a residência, vocês ouvem também quem mora ao redor? Houve algum indício desse tipo de situação, de que ele ficava naquela situação, nos relatórios? Vocês conversavam com quem? Só com a família, com os vizinhos? Como é que vocês fazem esses trânsitos? Não, não existe isso porque quem investiga é a polícia. Quem investiga é a polícia. Em nenhum momento nos relatórios do serviço que acompanhavam, chegou o tamanho da violência. Eram conflitos trabalháveis, conflitos que existiam tanto de adultos com a criança e vice-versa, enfim. Uma série de situações que em atendimento ao Conselho, que em reuniões de rede a gente discutia sobre isso, quanto essa necessidade de diagnóstico para que ele pudesse ser trabalhado melhor. Agora, a gente sabe que é um ano pandêmico, né? Nenhuma criança está frequentando a escola. No caso dele, tem algum registro de que ele ia para a escola? Vocês têm essa informação? Sim, existe tudo isso. O serviço de média completidade, ele acaba verificando, porque é um direito violado se ele não tivesse com matrícula ativa. Essa criança, você tem informação sobre a mãe dela? Porque o tempo que a gente levantou, ele estava com o pai, tem uma namorada, a filha da namorada, né? A mãe dessa criança, você tem alguma informação sobre ela? Existem nos relatórios do Conselho, sim, informações sobre ela. Eu não as tenho aqui, o que a gente discutiu no grupo, eu estou representando o Conselho. E existe, sim, informações sobre ela e existe também todos esses detalhamentos sobre por que ela não estava com ele. Mas o que se sabe? Ela é adotada, ela é filha biológica do homem, ela não é... Ela é filha biológica dele. O Eduardo é filho do Carlos Eduardo. Não, vamos lá, então, é o menininho que foi encontrado lá, preso, ele é filho do pai que estava lá e está retido, certo? E a madrasta, a Luciana. E a madrasta. A mãe, o que vocês sabem sobre a mãe? Então, eu sei que tem no relatório, eu aqui não tenho os dados da mãe. Exatamente. Para falar do paradeiro da mãe, a gente não tem nenhuma informação aqui? Exatamente. Tá. O pai, já tinha passagem pela polícia? Já tinha algum tipo de denúncia em relação a ele ser violento, abuso? Então, essas questões, aí a polícia que poderia responder, né? Vocês não têm essa informação? Não. As maneiras, as vezes que vocês acompanharam, vamos lá, pelo menos um ano você diz que está acompanhada. E nem pelo menos eles desconfiaram que essa criança, ela não tinha um comportamento que demonstrasse que ela podia estar sendo vítima de tamanha violência? De tamanha violência, não. É por isso que o Serviço da Média Complexidade está lá trabalhando exatamente porque já existiam violações como necessidades, muitas vezes, muitas vezes, até de escola, de saúde, de frequentar postos de saúde, de tudo isso. Então, por isso que a gente está tomando as medidas a partir de amanhã, obviamente, para saber da média complexidade, do CAPS, de todo esse pessoal, o que aconteceu. Porque se no relatório dizia estável, então a gente precisa saber onde que se perdeu. E não é o Conselho, não deixou em nenhum momento de atender as necessidades da rede. Porque se a média complexidade, se o CAPS chegasse e falasse assim, olha, está acontecendo esse tipo de violência, imediatamente o Ministério Público seria acionado, como foi agora. Então existiam violações trabalhadas, não desse tipo de crime. Quais têm sido as ações de vocês desde o momento que vocês descobriram esse caso? Eu sei que você vai falar agora quais vão ser as medidas tomadas a partir de amanhã, mas desde o caso que aconteceu, quais são as medidas que vocês já tomaram? Ele se encontra internado ainda? Sim, ele se encontra internado. Hoje outras conselheiras foram já visitadas, ele está estável, está bem, está consciente, a gente tem ciência do que está acontecendo, tem uma certa preocupação do que pode acontecer. Imediatamente buscamos mais parentes que até então, tanto o Carlos Eduardo quanto a Luciana, os pais mencionavam que não queriam acesso à família. Agora a gente ouve outra história que era a família, eles que não deixavam acesso à família. Então são várias situações que a gente precisa relatar em relatório ao Ministério Público para que sejam averiguadas aí nas questões de lá. Quanto ao Eduardo, serão essas medidas de proteção, enfim, para que aí a Justiça decida em que encaminhamento ele se dará. Ela já perguntou, mas eu vou reforçar o pedido, porque para mim tem que ficar um pouco mais claro, por favor. Vocês falam toda hora que tinham notícia de vulnerabilidades em relação a essa criança. Mais especificamente, que vulnerabilidades vocês já sabiam que estavam acontecendo lá? Quais os problemas que vocês já tinham ciência? Tinham ciência de discussões, de dificuldade de relacionamento, tanto do pai quanto da madrasta, mas principalmente ele era muito mais afeiçoado, segundo os relatos, à madrasta do que próprio ao pai. Discussões, agressividades, mas não agressões. As notícias eram essas. Por isso que no serviço... Negligência também em relação à saúde e alimentação? Vocês tinham essas informações? Negligência à saúde, sim. A alimentação, não. Por isso que o centro de saúde também vai ser relacionado para saber a última consulta, o que aconteceu. Porque na reunião de rede, inclusive, o centro de saúde estava muito afinto nesse acompanhamento da família. Nós já vamos falar do que vai acontecer daqui para frente, quais vão ser as medidas, mas eu gostaria de saber, você com a sua experiência naquela região, você já tinha visto algo semelhante? Não. Não. Já vi várias coisas, várias situações muito graves, mas gravíssimas a esse ponto, não. Sabe o que é que estranha, Moisés, um caso tão grave assim, saber que a criança, que vocês já tinham conhecimento de que era uma situação delicada dessa criança, e que mesmo assim, com o conhecimento do Conselho Tutelar, chegou a esse ponto. Dá uma sensação para quem está aqui fora que não estava sendo bem assistida a essa criança e a situação dela. Então, Bianca, exatamente, essa situação, entendo perfeitamente a sua colocação. O que eu gostaria de que ficasse claro é que o Conselho Tutelar, ele age, zelar pelo cumprimento, ele não executa as medidas. Muitas vezes, quando chega uma dupla psicossocial, os vizinhos, as pessoas acham, imagina que é o Conselho. O Conselho Tutelar, ele vai trabalhar na violação do direito, e essas violações que chegaram até nós foram trabalhadas. Essa agora que chegou, está sendo trabalhada conforme ela chegou. Agora, não é porque existem violações. Estão trabalhadas mesmo, que chegou a um ponto pior, né? Por isso que a gente quer saber dos serviços que estavam atendendo o que aconteceu. Por isso que a gente quer saber onde houve aquela estabilidade para chegar a esse ponto. É, porque se elas tivessem sido trabalhadas, teria uma melhora em relação à família, era desesperada. Exatamente. Não a piora contra de chegar aqui, né? Exatamente. Porque, assim, infelizmente, quando se trata, e aí é uma questão de educação geral, quando se trata do Conselho Tutelar, a ideia que se tem é só de tirar o filho das crianças. Mas não, a ideia é de trabalhar realmente dentro das possibilidades, nunca de crime nem de forçar, que ele sempre permaneça, porque, como diz o ECA, tem que permanecer com a família. Não um caso extremo desses. E nem precisa chegar nisso. Então, você está admitindo para a gente que, provavelmente, teve uma falha grande aí. Eu estou dizendo que a gente precisa verificar onde houve essa falha até o ponto da estabilidade. Isso vai ser investigado? Tem que ser, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público. Porque a gente precisa saber que a gente não investiga, como eu disse, mas a gente precisa saber para finalizar o relatório. Me diz o que vai acontecer daqui para frente, né? Ele está internado, ele recebeu a visita agora de alguns conselheiros. O que vai acontecer amanhã, essa semana? Então, eu não sei a data prevista para a alta. Eu acredito que é por uma necessidade mais de proteção do que própria de saúde para liberarem a alta, né? Para verificar os encaminhamentos. Mas é provável que ele vá para uma instituição de acolhimento para que tenha todo esse estudo social para verificar se esses parentes não existiam ou não queriam, qual era a informação verídica dos desencontros mencionados. Para ele ficar em algum abrigo, então, além desse pai em madrasta, então ele não tem mais nenhum parente aqui em Campinas, não tem essa informação? Não, então, exatamente. Ele tem. Agora, a questão é, por que esses parentes também não trouxeram essas violações, já que frequentavam a casa, já que tinham mais possibilidade de conhecer isso de fato? Quando vocês ficaram sabendo da condição das crianças, dessas vulnerabilidades aí que você citou, quem que trouxe essas informações para vocês? Ontem no plantão, a guarda... Não, as anteriores. No plantão desse caso, mas antes disso, vocês já vinham acompanhando essa criança. Por que? Quem trouxe essas informações? As anteriores, eu acredito que tenha sido centro de saúde. Por que eu acredito? Porque eu repito, são relatórios longos, a família é bastante trabalhada nesse sentido de violações, então não tem local específico. Geralmente, vem para o centro de saúde ou escola. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.